Fiquei um bagunzinho redondo, tá ligado? Se fosse torcer um beco no papelãozinho. Pá, a medida, certo? Tá, tô pedacinho do papelão. Chega na boca do lado que você não dobrou, certo? Que é o lado que eu fiz o recolhe agora da restinha que sobrou da rapinha. Coloca lá dentro. Certo não, parceiro. Colocou na ponta. Dá aquela descidinha com o dedo. Pá. Fala empurrada. Porra com o dedo, papelãozinho lá dentro. Tá vendo aí, rapaziada? Lá dentro, vem. Ó. Passando a sala. Aí dá aquela coladinha. Nascida, certo? Back feito. Ponta a ponta. Certo? Piteirinha. Básico. Agora é a hora do experimento, né, rapaziada? Sem mais nem menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.